Música Música No hay amigo que me ama como Cristo O no hay amigo que me ama como Cristo Como pode amarte, sinto eu um pecado Por sua misericordia e sua graça me salvou Ele rompou min cadenas e feridas de salão E minha vida mudou quando recebi seu perdão Ninguém pôde salvarme, ninguém pôde olvidarme Ninguém pôde redigirme o pecado Sino a graça de Deus, sinto eu amor de Deus Não há amigo que me ama como Cristo Ninguém pôde salvarme, ninguém pôde olvidarme Ninguém pôde redigirme o pecado Sino a graça de Deus, sinto eu amor de Deus Não há amigo que me ama como Cristo Não há amigo que me ama como Cristo Não há amigo que me ama como Cristo Não há amigo que me ama como Cristo